Estamos comemorando 10 anos de NRF e Facesp. É o seu bolo de energia. É o seu bolo de energia. É o seu bolo de energia. Vem aí, vem. 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 Eu mereço isso. Ah, eu não. Só para soprar, hein? Ah, é? Olha o incêndio. Com o outro é patrimônio tombado. Eu só queria falar uma coisa antes da gente começar a cortar o bolo, porque de tudo que a gente discutiu aqui na missão, eu acho que fica uma coisa guardada, que é a gente utilizar ao máximo nossos recursos e trabalhar com produtividade, saber fazer com que o recurso renda e que a gente tenha efetivamente um resultado em cima dos recursos aplicados. E esse bolo é um exemplo disso. porque esse bolo é uma sobreutilização de recursos. Porque a gente está com esse bolo comemorando os 10 anos da missão e estamos comemorando também os 21 anos da glória que faz aniversário com o ano de hoje. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti